Salve, guys! Bem-vindos de volta ao nosso canal, pessoal. Trago informações importantes para vocês. Olha que loucura! Eu já acreditava que o token da Terra Luna Classic já havia sumido, acabado, ia cair para a posição 200, 300, mas não é isso que está acontecendo. Terra Luna Classic volta de volta ao top 100. Na verdade, ela está no top 89, pessoal, com market cap bem alto de 324 bilhões, se não estou enganado. A gente vai olhar isso aí em meio a uma queima agressiva de tokens um dia. Queimou muito o token, pessoal, mas isso representa apenas 1% do supply. Falta queimar 99% ou um mínimo aí mais 50%. 99% é o modo de dizer. Se inscreva no canal porque acredite, ainda tem pessoas acreditando que a Terra Luna Classic vai voltar aos tempos de glória de 200 e poucos dólares. Será que isso é possível? Quanto teria que ter queimado? Vamos entender isso aí? Já deixe seu like e se inscreva no canal porque o mundo cripto realmente é um lugar muito louco. Deixa eu abrir aqui para vocês. Pessoal, olha só que loucura! Terra Luna Classic e Alunce voltam ao top 100 e meio a queima de tokens. Uma queima agressiva de 1 bilhão de tokens, porém isso representa em porcentagem muito pouco, mas em número total de tokens representa muito. A controvérsia criptomoeda, Terra Luna, Alunce voltou a figurar entre as 100 maiores criptomoedas. Em valor de mercado, sendo apoiada pela comunidade que acredita que pode conseguir fazer ela voltar aos tempos de glória. E o mais louco ainda, eles acham que acreditam que podem trazer o STC de volta à paridade de 1 dólar. Caso o STC consiga voltar à paridade de 1 dólar, muitos acreditam que pode reviver o token Alunce. Com um market cap de exatamente 324 milhões, o token Alunce hoje ocupa a centésima posição no ranking da Koengeko, mas aí eu abro aqui para vocês, dentro da Binance, ela está na posição 89, com 317, 100 mil milhões, 317 milhões, um supply de 100 mil, bilhão, trilhão, 4 trilhão, isso aqui eu acho que é 4 trilhão, né? 100 mil, milhão, bilhão, trilhão, 5 trilhões, 799 bilhões, 789 milhões, 479 mil, 651 tokens. É token pra caramba, pessoal, tem que ter uma queima muito agressiva para esses números reduzirem. Olha para vocês verem o quanto de token que tem. Mas mesmo assim, ela voltou ao top 100. O preço da Alunce hoje está embaixo, cotado a 0,56, mas como a gente viu aqui, ela está cotada a 0,5467. Conta para mim, pessoal, vocês ainda acreditam que a Terra Luna possa voltar? A próxima boom, ela pode voltar ali para o top 10, top 20 cripto? E o token, a stablecoin, o STC também pode reviver? Eu, sinceramente, não acredito. Acredito que quem coloca dinheiro aqui está fardado a perder essa grana, porque não existe um projeto vívido para trazer de volta a Terra Luna. Não existe uma queima efetiva. Tendo somente a Binance, eu vou mostrar para você, fazendo queimas. Que número de tokens são agressivas? Quando você olha, um bilhão de tokens, você pensa muito em tokens. Mas quando a gente olha no supply, você vai ver que afeta muito pouco, devido ao grande número que gerou de tokens. Com uma desvalidação de 1,5% nas últimas horas, um pouco mais, mesmo assim, as regulares queimas de tokens conseguiram impulsionar a criptoela de volta ao top 100. Isso não pode negar, porque devido à redução do supply, impactou no preço, refletiu no market cap, aumentando mesmo. O valor de mercado das criptomoedas refere-se ao valor total de todas as moedas em circulação, calculando, multiplicando o preço total atual de uma única unidade de moeda pelo número total de unidades em circulação. Lembrando que o valor de market cap não é um número real. Por que, Mauri? Não necessariamente tem 317 milhões de dólares dentro da luz. Isso eles fazem, por exemplo, você negociou uma moeda agora, a 0,05460. Esse valor vai multiplicar por esse aqui e vai dar um market cap. Mas não necessariamente a Mauri entrou 1 milhão agora. Não, foi uma mudança de preço indiferente de um token pode impactar o supply. Então essa é uma métrica que poucas pessoas falam, tá? É difícil de compreender, muitos são céticos em acreditar isso, mas acreditem. É verdade. E eu vou estar mostrando para vocês. Pessoal, outro ponto importante. Trata-se de uma métrica importante para avaliar o tamanho e a relevância de uma criptomoeda no mercado. O Bitcoin, por exemplo, é a maior criptomoeda no mercado por possuir o maior market cap. Queimas dos tokens Lulcen. Como eu mencionei para vocês, a Binance vem sendo protagonista na queima dos tokens, ajudando a comunidade da Lulcen. O token Lulcen vem sendo queimado de forma regular pela maior exchange do mundo, que é a Binance. No início deste mês, por exemplo, a exchange queimou mais de 1 bilhão de tokens. Lembra daquela conversa que eu falei para vocês que número de tokens parece grande? Mas em porcentagem parece muito pouco. Pois bem, a Binance se tornou conhecida por ser uma das principais contribuintes para a campanha em curso de revitalização da Terra Clássica, o que eu acho impossível. Sendo que ela é a maior que ajuda e a vilã que quebrou a Terra Luna. Olha que interessante. O vilão tentando passar na mão agora para tentar assarar a ferida. Até o momento, a Binance queimou 100 mil milhões... Nossa, é muito número, pessoal. 100 mil, milhão, bilhão, trilhão. 73 trilhões de tokens de Lulcen. Mas, portanto, um pouco mais de somente 1% de sua oferta. Então, foi aquela fala que eu falei para vocês. A gente olha e queimou 73 trilhões. Você fala, cara, queimou muito. Mas, na verdade, representa somente 1% do supply. Após a queima de Lúcia, a grande maioria dos membros da Terra Clássica também votou a favor de que a gigante criptomoeda fizesse gigante nada, né? Fizesse o mesmo com a Intervolcão e o STC tentando revitalizar ela. Essa medida, então, poderia impulsionar o preço do mercado da OSTC com o objetivo final de reposicionar a criptomoeda de volta para o valor de 1 dólar. Fácil a missão, já que a OSTC custa hoje 0,11 centavo de dólar. Ou seja, ela teria que subir só 99,9%. O preço ainda está um pouquinho distante de 1 dólar, mas a comunidade ainda acredita que isso possa ser verdade. A stablecoin perdeu o valor de 1 dólar e meio do ano passado com o colapso do ecossistema Terra Luna. Quando isso ocorreu, a Luna e o ST desabaram em questão de dias, na verdade, em horas, varrendo milhões de dólares no mercado de criptomoedas e deixando investidores no prejuízo. Depois da crise, houve a reformulação do projeto e ainda há quem acredite que a Luna e o STC possam se recuperar. Comenta para mim, será que você acredita também? Já que você chegou até aqui, já deixa seu like aí e vem para a nossa família. Sempre os que ficam até o final são os que eu mais aprecio de inscritos no canal. Afinal de contas, eles assistem todos os vídeos e nos dão suporte. Então, para você, clica aqui, sete dias, quem me chamar no Instagram até domingo, quiser entrar para a nossa comunidade e adquirir o curso no VerdeFi, eu vou dar uma mentoria personalizada. Como assim, a maioria, eu cobro pela minha mentoria, mas ao você adquirir o curso até domingo, eu vou te dar duas mentorias, somente eu e você, tratando do assunto que você quiser sobre criptomoedas, sobre DeFi e balanceamento. Meu compromisso é abrir a sua mente. Por isso que eu estou acreditando no meu trabalho e no trabalho que eu posso fazer com você, e te levar para o próximo ciclo mais bem estruturado, beleza? Pessoal, o nosso combinado, like, se inscreva no canal e volta aqui sempre às 20 horas e, claro, ativa todas as notificações. Aqui saem muitos vídeos e o YouTube não notifica, beleza? Tamo junto e nos vemos mais tarde com um vídeo no canal.